A Sistemaque, filtros para bebedouros, ah, e agora com uma novidade, fazemos tubulação para gás de cozinha industrial. Fim de ano é aquela correria, cabelo, unha, maquiagem e aquele look para arrasar nas festas. Seja na balada ou com a família, é importante estar bem vestido para mais um ano que se inicia. Cheio de sonhos, promessas e aquela expectativa de que tudo será diferente. E aí rola aquela dúvida, qual a roupa ideal? No comércio de querência, o pessoal caprichou bastante nas vitrines. São muitas opções para os mais variados estilos. As cores vibrantes continuam em alta, mas o tradicional branco ainda prevalece. Esse ano o pessoal está procurando muito look com brilho, estão apostando muito em look de conjunto. Look branco, que o pessoal tem aquela tradição que o branco traz paz, harmonia, né? Look vermelho, o pessoal está procurando muito amor também, está procurando muito vermelho. Sim, a gente tem muito saído aqui, muito look conjunto. Tanto calça, porque está o tempo chuvoso, o pessoal já está se preparando aí. Se tiver um tempo assim meio que nublado, na virada, já estão se preparando com uma calça. E um conjuntinho assim, um body ou uma coisinha por cima. Um todo, um com... Uma terceira peça? Isso, uma terceira peça. O pessoal está apostando muito nas cores, bem cheguei, vamos dizer assim, né? As cores laranja, as cores rosa, pink, o pessoal está apostando muito nessas cores. Nessa nova proposta de um ano novo, várias metas, várias motivações. E as pessoas também querem apostar no look para passar um ano perfeito, né? Tem algumas pessoas que têm algumas superstições em questão de cores, né? Então, basicamente, o branco, ele sempre... Ele é campeão de venda. Nós até estamos fazendo reposição dessa cor. Hoje mesmo, a gente está com reposição chegando para nós na loja. A questão do amarelo também, o pessoal fala muito da riqueza, né? Então, tem bastante opção também no amarelo. Então, assim, hoje os nossos clientes estão em busca de bastante conjunto na linha feminina. Que é um cropped, né? Um short, ou uma saia, ou uma calça de pantalona, né? Ou ele mais... um modelinho mais despojado. Então, assim, é algo que está super na moda também, o conjunto. E principalmente aqui em querência, na nossa loja, os nossos clientes estão em busca desse item especial. E o homem também, né? Que sempre deixa para a última hora, o basicão. Mas o pessoal está apostando mesmo na camisa mais básica, né? Sem muito detalhe. E praticamente todo mundo está querendo usar branco dos homens agora nesse período. A não ser nesses dias mais próximos, né? Vamos ver como está sendo a procura. Mas a princípio, 90% do pessoal vai usar o branco. Nos pés, tênis branco ou sandálias plataforma é o que mais tem saído de acordo com os gerentes. Na nossa região, né? A gente vai ter um grande show na virada do ano, um queima de fogos, ali no Lago Betis. Então o pessoal está preferindo um tênizinho. E também se for a questão da mulher, né? A questão de calçado, uma sandália, mas que seja um salto bloco. Um algo mais baixo que consegue andar ali na grama, né? Esse ano está meio a meio. As meninas estão apostando muito num tênis branco que a gente tem aí, né? Da marca Ramarim e também salto. Saltinho Plataforma, na Bela, também está saindo bastante. A modelo e atual Miss Querência, Cristiane Stipe, deu algumas dicas do que está em alta também. Eu amo moda. Faz anos que eu faço provadores e sou modelo para as lojas. Então, assim, é um assunto que eu sempre busco estar me atualizando nas minhas redes sociais. Sigo muitas dicas. E dei uma pesquisadinha para falar para vocês. O que vai acontecer nesse ano de 2023? O que vem com tudo? Então, o clássico branco permanece. Ele é um símbolo do Réveillon que traz paz. Então, se você não quer errar no look, apostar no branco é uma ótima opção. Mas nada impede de vocês apostarem em outras cores que agora as cores vibrantes, o verão está em alta. Então, vermelho, verde, laranja são cores vibrantes que está sendo muito usado. E cada um tem seu significado. Então, você busque o que você quer atrair em 2023. Se você tem essa crença, aposte nessa cor de roupa e se divirta. Outra tendência que vem fortíssimo, que está há um tempo já e para o Réveillon está com tudo, é o brilho. São peças lindíssimas e vale lembrar que, independente da cor, você precisa usar aquela peça que te faça sentir à vontade, que te faça sentir bem. Então, aposte nisso e seja feliz. Que venha 2023, que seja um ano de ótimas conquistas e de muitas realizações para todos vocês. Beijo e um obrigado pelo convite.